E para as pessoas que tem velas coloridas nas suas casas? Gente, quem entende um pouquinho de magia sabe que a vela mais perigosa é a vela branca. A vela mais perigosa. Não é? Não são nem as coloridas. Quem entende de espiritismo sabe que uma vela branca serve para Nagomeri, Aguidai, Lea, Babaloia, Humano, Queimano, Kadabre, Amosabico, Maginego, Vodou, Queto, Nagoku, Patuanuia, Linha de Anacarate, tá? Só uma vela branca, só separar um casal com uma vela branca e uma garrafa de cachaza. Quando se quer fazer pela esquerda, aí sim, uma vela vermelha, que é de Pombagira, ou uma vela preta do Exu, mas a vela branca serve até por as almas, serve até de adfinado, tá bom? Então a mais perigosa é uma vela branca. As outras fazem homenagem ao Exu, a vermelha, Pombagira, a preta, Exus, e aí são vários, e aí vão mesclando, e conforme vai mudando, vai mudando de linha, vai mudando de entidade, ou de orixá, tá bom? Por isso o que que eu aconselho? Você que é crente, lavado, comprado, por saída. E sabe por que que eles usam a vela branca? Pra quando a energia ir embora. Só que pra quando a energia foi embora, gente, não foi vela que foi inventada. Foi lanterna, laparina, lâmpada de emergência. Agora a vela é prática, é rápida e é barata, por isso. Mas tem algumas coisinhas que eu falo sobre a vela muito interessante. Por exemplo, se a luz acabar na sua casa, olha aqui pra mim rapidinho, se a luz acabar na sua casa, seja a hora que for, sabia que você sai no escuro, vai lá no cantinho da gaveta e acha aquele troquinho de vela que tá lá, amor? É verdade. Sabia que você não perde de vista, se você tiver vela dentro da sua casa agora, olha aqui, você sabe exatamente aonde ela está agora. Porque as entidades não deixam você esquecer. Agora, se o marido pedir uma camisa, ela fala, não sou vagaloni, né? Mas a vela, tá entendendo? Então, aqui sim, e a vela também causa uma coisa, as entidades estão por trás e o demônio dá raiva. Se você tiver vela dentro da sua casa, você é uma filha de nervos.